Questão de número 11 da OQRJ de 2016. Qual opção corresponde à distribuição eletrônica em ordem energética de um cátion divalente de um elemento do grupo 12? Se nós atentarmos aqui, o nível de energia mais elevado é o 4. Então, vamos pegar a tabela periódica e ver qual elemento está no grupo 12 e no quarto período. Nós temos aqui o zinco. A configuração eletrônica do zinco, olhando aqui de forma rápida, vai ser argônio, tem toda a configuração do argônio. Aqui nós temos 4S2, porque está no bloco S, e o nível 4, 4S2. Entra agora para o bloco D, que tem uma unidade a menos no nível de energia. Então, 3, e o zinco está aqui na ponta. Então, é D1, D2, D3, o zinco está no décimo grupo. Então, é 3, D10. Essa é a configuração eletrônica do zinco. No caso do zinco 2+, ele perde esses elétrons do 4S, e tem a mesma configuração do argônio, 3, D10. Então, em ordem crescente de energia, o subnível mais energético vai ser o 3D com 10 elétrons. Olhando aqui as opções, a única que nos fornece isso é a alternativa B, que finaliza aqui com o 3D10. Aqui nós temos 3D8, 3D8, 3D9, 3D9. Então, finalizamos a questão 11 e vamos para a questão 12. O iodo é um elemento químico muito utilizado no cotidiano das pessoas. Por exemplo, podemos encontrá-lo no sal de cozinha na forma de iodeto de potássio para ajudar no combate ao bóssio. Ele também é utilizado em contrastes de exames de tomografia e de fintilografia. Analise as seguintes afirmativas em relação à molécula de iodo, I2, e a sua dissolução direta em água. A molécula de iodo é facilmente dissolvida em água. Isso daqui não é verdade. Ele solubiliza em parte, mas não é facilmente dissolvida em água. Se nós adicionarmos iodeto, forma o triiodeto e aí ele solubiliza. Mas o iodo mesmo, ele não é tão solúvel em água assim, não. Questão 2. O momento dipolar da molécula de iodo é nulo. Isso daqui é verdadeiro. E questão 3, na verdade não é questão 3, é afirmativa 3. São estabelecidas ligações de hidrogênio entre o iodo e a água. Não porque o iodo não apresenta elevada eletronegatividade. Então o tipo de interação não é ligação de hidrogênio. Então aqui está errado também. Antes de eu avançar para as opções, deixa eu abrir um parêntese. Se você quiser saber um pouco mais sobre forças intermoleculares, eu vou deixar o link de um vídeo aqui na descrição e aqui no card, falando sobre forças intermoleculares. O vídeo está bem completo, vale muito a pena dar uma olhada nele. Mas vamos lá. A única alternativa correta, a única afirmativa correta, é a afirmativa 2. Então assinale a opção que indica as afirmativas falsas. Se a 2 é verdadeira, a 1 e a 3 são falsas. Então a alternativa correta é a alternativa D. Com isso finalizamos a questão de número 12. Próximo vídeo, mais duas questões.